A Diocese de São Carlos está retornando com as missas presenciais a partir de hoje. As celebrações com a participação dos fiéis são válidas para as 29 cidades que fazem parte da área administrativa diocesana de São Carlos. Na fase amarela, há mais de 28 dias, as missas devem acontecer com um limite de 30% da capacidade de cada templo religioso e seguindo, claro, protocolos de segurança. Cada paróquia está se organizando de uma maneira para se adequar aos protocolos necessários, tanto de higienização como também aquilo que já exige a própria vigilância sanitária. E também existe um protocolo para comunhão, que é muito simples. Na verdade, o fiel sempre vai retirar a máscara pela alça, colocar na sua mão, higienizar a mão, comungar, colocar novamente a máscara pela alça e higienizar novamente as suas mãos. É importante ressaltar que aqueles que são do grupo de risco, as missas devem continuar acompanhando as missas online ou pelos meios de comunicação. Essa medida está sendo tomada para trazer uma resposta àqueles fiéis que desejam participar desse sacramento.